Estou sentindo que aqui nesta igreja Algo de bom sei que vai acontecer Você irmão, quem chegou aqui chorando As suas lágrimas o anjo vai colher Fique ligado que Jesus está presente A sua bênção ele mesmo veio trazer Só é preciso que chore mais um pouco Então a bênção você pode receber Segure a bênção, irmão, segure a bênção Não vai embora sem a bênção receber Segure a bênção, irmão, segure a bênção A sua bênção o Senhor veio trazer E quantas vezes no silêncio do seu quarto Lamenta e chora por seu filho que não vem Não desanima, continua no joelho Que o socorro lá do alto logo vem Pois o Senhor está atento ao teu pedido Clama com fé, ele vai te responder Só é preciso que chore mais um pouco Então a bênção você pode receber Segure a bênção, irmão, segure a bênção Segure a bênção, irmão, segure a bênção A sua bênção, o Senhor veio trazer Segure a bênção, irmão, segure a bênção Não vai embora sem a bênção receber Segure a bênção, irmão, segure a bênção A sua bênção, o Senhor veio trazer A sua bênção, o Senhor veio trazer Jesus esta noite pode te salvar Pode te curar e te libertar Levante as mãos e peça com fé Jesus de Nazaré vai te abençoar Jesus ressuscitou o filho da viúva Teu visto cego lá em Jericó Curou um homem que tinha a mão errada Salvou a mulher no poço de Jacó Jesus esta noite pode te salvar Pode te curar e te libertar Levante as mãos e peça com fé Jesus de Nazaré vai te abençoar Jesus ressuscitou a filha de Jairo Curou o servo do centurião Com dois peixinhos e com cinco pães Ele alimentou uma grande multidão Jesus ressuscitou a filha de Jairo Jesus esta noite pode te salvar Pode te curar e te libertar Levante as mãos e peça com fé Jesus de Nazaré vai te abençoar Jesus acabou a grande tempestade No casamento água e frio e transformou Curou o coxo no tanque de Betesda E o maior milagre foi quando me salvou Jesus ressuscitou a filha de Jairo Jesus esta noite pode te salvar Pode te curar e te libertar Levante as mãos e peça com fé Jesus de Nazaré vai te abençoar Jesus esta noite pode te salvar Pode te curar e te libertar Levante as mãos e peça com fé Jesus de Nazaré vai te abençoar Levante as mãos e peça com fé Justiça com fé Daí glória, daí glória A um anjo em nosso meio Trazeu sua vitória Daí glória, daí glória A um anjo em nosso meio Trazendo sua vitória Daí glória, irmão daí glória Não fique calado assim Será que você não sente Que Jesus está aqui? Se você pudesse ver O que estou vendo agora A um anjo em nosso meio Trazendo sua vitória Daí glória, daí glória A um anjo em nosso meio Trazendo sua vitória Daí glória, daí glória A um anjo em nosso meio Trazendo sua vitória Contempla, irmão, contempla Bem pertinho de você Há um anjo no seu lado Com a espada de poder Ele quer te abençoar Só depende de você Abra a boca e dê glória Ó Deus, tanto de poder Daí glória, daí glória A um anjo em nosso meio Trazendo sua vitória Daí glória, daí glória Daí glória, daí glória A um anjo em nosso meio Trazendo sua vitória Daí glória, daí glória A um anjo em nosso meio Trazendo sua vitória Há muito tempo atrás Num bairro muito lente Deus dava o maior presente Para toda a humanidade A mais de dois mil anos Nasceu Um homem contra a natureza Foi educado Na outra escuridade Viveu, cresceu No meio da pobreza Não teve acesso A sociedade Na sua infância Sobressalou o rei Na adolescência Confundia doutores Quando falava Dos livores da lei Sorrisalou o rei 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 Quem é Ele Você precisa dEle Quer saber quem é Ele Seu nome é Jesus Os estadistas orgulhosos de Atena Os consumiram na poeira da história Dos cientistas e teólogos também Mas este homem permanece lá na glória Ele é conhecido pelos anjos Sempre domina o inimigo com amor Ócio Pilatos não achou nenhuma falta E até Judas Scariote confessou Ah, eu peguei contra o sangue inocente O centurião diante dEle ajoelhou Na verdade este é Filho de Deus Que inocente o seu sangue derramou Vou dizer quem é Ele Você precisa dEle Quer saber quem é Ele Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Vou dizer quem é Ele Você precisa dEle Quero saber quem é Ele 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 Seu nome é Jesus 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 passava na cidade em Jericó Uma grande multidão acompanhava Ali estava o cerro Bartimeu Quem insistente a Jesus assim clamava Jesus, filho de Davi Jesus, filho de Davi Eu quero ver Jesus então lhe disse assim Pai, sua fé te salvou E no momento aconteceu Foi devolvido a visão a parte meu Jesus Jesus passava na cidade de Naime A multidão Um esquife carregava Era o corpo Do filho da viúva E a mulher chorando Lamentava Jesus Jesus Movido de grande compaixão Disse a mulher Não é preciso chorar O seu filho vai O seu filho vai ressuscitar Jesus Jesus então Mandou parar Por um momento A multidão parou A multidão parou E no esquife Jesus Jesus tocou No mesmo instante O moço Levantou 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 Não deixe seu Jesus por nada, sem ele você nada é Com ele você pode tudo, ele vem depois de pé O homem sem Deus não é nada, é um estorbo no canto qualquer Seja igual a Estevão, morreu mas não perdeu a fé O homem sem Deus não é nada, é um estorbo no canto qualquer Seja igual a Estevão, morreu mas não perdeu a fé Você deixou a sua igreja, nos cultos nunca mais voltou Os lindos e os que cantavam, no peito você sufocou O homem sem Deus não é nada, é um estorbo no canto qualquer Seja igual a Estevão, morreu mas não perdeu a fé O homem sem Deus não é nada, é um estorbo no canto qualquer Seja igual a Estevão, morreu mas não perdeu a fé Jesus ainda te convida, a ocupar o seu lugar Em breve a Estevão, morreu mas não perdeu a fé O homem sem Deus não é nada, é um estorbo no canto qualquer Seja igual a Estevão, morreu mas não perdeu a fé O homem sem Deus não é nada, é um estorbo no canto qualquer Seja igual a Estevão, morreu mas não perdeu a fé Seja igual a Estevão, morreu mas não perdeu a fé Seja igual a Estevão, morreu mas não perdeu a fé Seja igual a Estevão, morreu mas não perdeu a fé Seja igual a Estevão, morreu mas não perdeu a fé Seja igual a Estevão, morreu mas não perdeu a fé Minhas cortinas começaram a ser abertas Quando um dia ouvi falar do meu Jesus A sua história me chamou muito a atenção Quando disseram que Ele morreu na rua de cruz Que foi por mim que seu sangue foi vertido Eu, como ouvido, levantei as minhas mãos As algemas que Ele me prendiam neste mundo Jesus quebrou e me deu a salvação Até meu fardo, que era pesado, Ele trocou E o jugo, suave, Ele me deu Hoje não sou como era antes Sou de Jesus e Jesus agora é meu Hoje sou livre, tenho paz e sou feliz Sempre cantando, vou levando a minha cruz Eu sei que um dia ao me dar essa jornada Então verei a paz e linda de Jesus Eu quero ver a minha linda morada Que meu Jesus disse que ia preparar Eu quero ver a árvore da vida Que de mês em mês ela frutificará Não haverá ali choro nem pranto As minhas lágrimas o Senhor enxugará Quem vencer e permanecer em santidade Toda beleza do céu então herdará Quem vencer e permanecer em santidade Toda beleza do céu então herdará Ai, quem vencer e permanecer em santidade Lá no tanque de Betesta Num tempo determinado Um anjo ali descia E as águas agitava Tinha ali muitos enfermos Cego, manto e resgados Quem descesse aquelas águas Saia dali curado O anjo está vivo E a água está rovendo Mergulha nestas águas E a bênção vai receber Se você está enfermo Jesus quer te curar Se sua fé está pouca Jesus quer acrescentar Não é preciso dinheiro Para no tanque descer Olha o varão de branco Bem pertinho de você Há trinta e oito anos Um homem ali sofia Quando as águas eram agitadas Na frente dele outro descia Mas Jesus chegando ali Ele teve compaixão Perguntou ao paralítico Queres hoje ficar só? O enfermo disse a Jesus Ninguém vem me ajudar Quando a água é agitada Outro desce em meu lugar Jesus viu seu sofrimento E o homem ele curou Disse toma sua cama Para seu lar Para seu lar ele voltou O anjo está aqui E a água está movendo Mergulha nestas águas E a bênção vai recebendo Se você está em ver Jesus quer te curar Se sua fé está pouca Jesus quer acrescentar Não é preciso dinheiro Para no tanque descer Olha o varão de branco Bem pertinho de você Olha o varão de branco Bem pertinho de você Olha o varão de branco Bem pertinho de você É muito fogo e muito poder Muitos milagres vão acontecer Azeite caindo, vasos enchendo E língua de fogo E tem nós já tô vendo É muito fogo e muito poder Muitos milagres vão acontecer Azeite caindo, vasos enchendo E línguas de fogo Entre nós já tô vendo Você que veio buscar uma bênção Quem é que hoje você vai levar Porque o dono da bênção chegou E hoje mesmo pode te entregar Coloque seu vaso em posição correta Pois o azeite está derramando Enche seu vaso até transportar E leve a bênção que estava esperando É muito fogo e muito poder Muitos milagres vão acontecer Muitos milagres vão acontecer Azeite caindo, vasos enchendo E línguas de fogo Entre nós já tô vendo É muito fogo e muito poder Muitos milagres vão acontecer Azeite caindo, vasos enchendo Azeite caindo, vasos enchendo E línguas de fogo Entre nós já tô vendo O varão de branco já chegou aqui Com a sua espada de grande poder Quem estiver ligado neste mistério Batismo no fogo irá receber O varão de branco está ordenando A enfermidade desaparecer Os oprimidos ficarem libertos E os demônios vão ter que correr É muito fogo e muito poder Muitos milagres vão acontecer Azeite caindo, vasos enchendo E línguas de fogo Entre nós já tô vendo É muito fogo e muito poder Muitos milagres vão acontecer Azeite caindo, vasos enchendo E línguas de fogo Entre nós já tô vendo Lá no tanque De neite betessta Num tempo determinado Um anjo ali descia E as águas agitava Tinha ali muitos enfermos Cego, mano e pescados Quem descesse aquelas águas Saia dali curado O anjo está vivo e a água está movendo Mergulha nestas almas e a bênção vai receber Se você está enfermo, Jesus quer te curar Se sua fé está pouca, Jesus quer acrescentar Não é preciso dinheiro para no tanque descer Olha o varão de branco bem pertinho de você Há trinta e oito anos Um homem ali sopia Quando as águas eram agitadas Na frente dele, outro descia Mas Jesus chegando ali, teve o tempo com paixão Perguntou ao paralítico, queres hoje ficar só? O enfermo disse a Jesus Ninguém vem me ajudar Quando a água é agitada Outro desce em meu lugar Jesus viu seu sofrimento e o homem ele curou E se toma sua cama, pra seu lar ele voltou O anjo está aqui e a água está movendo Mergulha nestas almas e a bênção vai recebendo Se você está enfermo, Jesus quer te curar Se sua fé está pouca, Jesus quer acrescentar Não é preciso dinheiro para no tanque descer Olha o varão de branco bem pertinho de você Olha o varão de branco bem pertinho de você Olha o varão de branco bem pertinho de você